Música Para começar, nós vamos transformar a pasta mix em massa elástica. Para isso, nós vamos utilizar 300 gramas de pasta mix, uma colher de chá de CNC mix. Música E uma colher de chá de gordura vegetal. Música Vou sovar bem e vou deixar descansar pelo menos 3 horas para depois utilizar. Música Com o glacé real mix batido, vamos acrescentar um pouco mais de água para baixar um pouco o ponto do glacé. Música Ele tem que ficar molinho, assim, do jeito que eu estou mostrando. Se ele fica muito duro, fica com picos, assim, com pontinhas de glacé, o detalhe, né, a nossa textura. Então você tem que pôr um pouquinho de água até ficar nessa textura. Depois disso, com a ajuda de uma espátula, vamos espatular esse glacé no bolo todinho coberto com pasta mix. Música Depois que eu espatulei no bolo inteiro, nós vamos pegar um boleador e vamos fazer movimentos circulares, formando como se fosse um espiral. Eu vou fazer diversos, de vários tamanhos, não tem um padrão, vocês podem fazer na parte de cima, na lateral e na parte de baixo do bolo. Ok? Depois disso tudo pronto, nós vamos deixar secar bem para depois nós finalizarmos a decoração com pintura. Música Música Enquanto seco o bolo, nós vamos fazer uma rosa estilizada. Para isso, nós vamos utilizar a nossa massa elástica, que foi a pasta mix transformada. Vamos colorir com uma gotinha de corante soft gel mix, rosa intenso. Vou sovar bem a pasta até adquirir a cor. Música Depois vou abrir bem fininha, com rolo. Se estiver grudando um pouquinho, pode utilizar um pouco de açúcar impalpável. Depois que eu abrir bem fino, eu vou cortar duas tiras. Música Vou virar a ponta de uma tira para dentro, passar a colinha em todo um lado da tira e vou começar a franzir, formando assim a flor. Música Vou franzindo a flor aos poucos, pressionando no centro, para assim formar a flor. Música Música Continuo com a outra parte da pasta, sempre preguiando, sempre formando preguinhas para poder formar a flor com movimento. Música Posso deixar essa flor secar, eu gosto muito de utilizar ela um pouquinho úmida ainda, porque ela se adapta bem ao formato do nosso bolo. Então eu não deixo secar muito para colocar no bolo. Música Depois que o meu bolo estiver seco, eu vou pegar a cor anti-aveludado rosa da Mix, vou diluir um pouco de açúcar impalpável ou amido de milho. Eu diluo para que? Para a cor ficar um pouquinho mais clara. E com o pincel macio, eu vou pintando esse espiral que eu fui desenhando no bolo, formando as rosas. Música 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 Depois que eu pintei esse centro com esse pó rosa, nós vamos pegar um pouquinho de pasta. Posso umedecer com um pouquinho de cola de CMC ou água, até ela ficar bem pegajosa. E quando ela estiver bem pegajosa, nós vamos colocar na lateral do bolo e vamos colar a flor com essa pasta. Essa vai ser a nossa colinha. Se você quiser, pode também colar com glacê. Aí eu recomendo que você cole com glacê no ponto certo, não esse com água. Porque como com água ele vai ficar um pouquinho mais mole, às vezes quando a gente coloca a flor ele acaba escorregando. Música 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 Música